Quem não quer mais na vida? Mais amor, mais paixão, mais din-din, mais saúde, mais tudo? É isso que a Dines fez pra você. Virou o Casa Mais, pra você ter mais oportunidade, mais variedade, mais desconto, mais qualidade na sua casa. Produtos do mundo inteiro, com valor muito menor, né, Natália? Casa Mais, com certeza, veio pra presentear o cliente. E aqui, Ana, um pouquinho do que o Casa Mais vai trazer pra você, que são utensílios pra sua casa, de primeiríssima qualidade. Kit de panela, R$ 231,00 só, com seis panelas, facas de cerâmica que nunca perdem o fio, apenas R$ 139,00 do kit. E isso é só um pouquinho, Ana, do que a Casa Mais vai trazer pra você. Vai trazer também objetos de decoração, porcelana, louça, prataria e muito mais. Lembrando que agora a Casa Mais, até 70% de desconto pra liquidar estoque e trazer muito mais novidades pra você. Deixa eu contar pra você, tem estofados aqui que valiam R$ 14 mil, tá por R$ 6 mil, é imperdível. Uma loucura, Avenida Monteiro Tourinho, 478 Bacacheri e Casa Mais também no Shopping Paládio, no piso L3, não deixe pra depois. Corra, aproveite.